Como sou grato a Deus, como Ele nos surpreende, como Ele é perfeito, como tudo no tempo dEle é melhor. Há um ano e alguns meses atrás, eu estava no mar de incertezas e até desilusões. Eu, já conformado, pensava, ah, vou viver solteiro para sempre mesmo, tá bom, não me sinto muito feliz agora, mas sei que vai melhorar. E como essas certezas que eu tinha mudaram rapidamente e deram lugar a outras certezas. Mudaram desde o momento em que eu te observava com frequência entrando no portão. O coração começava a acelerar e eu pensava, será que eu estou confundindo as coisas? Mas não. Para quem não sabe, eu e a Gabriela temos mais de oito anos de amizade. Mas não. Não estava confundindo nada. Estava florescendo em mim a maior de todas as certezas. Para quem acha que eu estou exagerando, nesse mesmo dia falei para um casal de amigos meus. Com essa aí, eu namoro o caso do caso e roupa lavada. Eles começaram a rir, é claro, achando que eu estava brincando. Duas semanas depois, já estávamos saindo junto entre amigos. Vamos comemorar, no dia dos namorados, o dia dos solteiros. Confesso que naquele dia dos solteiros, o que eu queria mesmo era já estar casado com ela. Na semana seguinte, finalmente aconteceu o primeiro beijo. E que beijo, meus amigos. Que dia perfeito, de carioca raiz. Beijo num samba na lapa. Dali em diante, perdemos totalmente o controle de tudo que havíamos planejado antes. Em um mês, já estávamos namorando. Em algumas semanas, já dizíamos o primeiro eu te amo. Em dois ou três meses, já planejávamos o casamento. Hoje estamos aqui no altar, um ano e dois meses depois, para concretizar aquela certeza que eu tinha e continuo tendo, que eu encontrei o grande amor da minha vida. Te amo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agradeço imensamente a Deus por ter atendido as minhas orações, pois eu sempre pedia para que Ele me enviasse um homem maravilhoso, fiel, companheiro, amoroso, carinhoso, romântico. Você sempre diz que não é romântico, mas pode ter certeza que é. Além de ser o homem dos meus sonhos, o homem que eu sempre quis para dividir a minha vida. Não somos perfeitos, mas ambos se esforçam para dar o melhor de si um para o outro. A gente se completa de um jeito inexplicável que só a gente entende. Cada um possuindo, no jeito de ser, suas particularidades, mas sempre tentando interligar da melhor forma. Perdi desculpas, dialogar, ceder e respeitar sempre foi, desde o começo, um dos pontos primordiais do nosso relacionamento. E continuará a cena até a eternidade. Sou grata pelo nosso passado, por tudo que passamos para chegarmos até aqui. Por cada não que ouvi dos meus pais. Por cada exigência deles, pois hoje só tenho a agradecer. Estou disposta a te fazer o homem mais feliz desse mundo. De levarmos uma vida leve, solucionando cada problema que aparecer diante de nós. E festejando juntos cada vitória que tivermos. Você, desde o primeiro momento, dizia que chegou na minha vida para fazer história. E olha que história maravilhosa construirmos em tão pouco tempo. Com tantas coisas maravilhosas para contar. E nós temos a certeza que a continuação da nossa história de amor será eterna. Com muitos outros momentos inesquecíveis. Disse sim para o namoro, disse sim para o pedido de casamento. E direi sim quantas vezes forem necessárias para viver eternamente ao seu lado. Te amo. Aplausos Obrigado. 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 Obrigado.